A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL luz e nem televisão. Desde minha infância que eu sempre desejei, eu sempre desejei aprender a ler, a escrever, eu tinha uma simpatia muito grande com isso, vontade completa, mas baseado nas dificuldades da época, a cultura da época dos meus pais, eles achavam que eu era muito mais importante para o serviço, para a ajuda da renda familiar. Música Possuir a terra, eles têm razão suficiente para se mobilizar em favor desse direito, em defesa desse direito que eles têm, que nunca se cumpriu, porque foi criado o Estatuto da Terra em 1974 e nunca foi feito nada, não há reforma agrária. Música Chega a preguiça ao sabão, três pedras por um real e vinte, desinfetante que boa, areia, panela, O pobre, o pobre vai sentir uma falta maior, já sente hoje. Para você ter uma ideia, nos anos 70, a produção de grãos aqui era de 70 a 80 milhões de toneladas, e hoje a preocupação do governo é de atingir este número. Imagina a população naquela época era de 60 milhões de brasileiros, hoje nós estamos atingindo a 160 milhões por aí. Eu acredito que a população cresceu e as condições de alimento regrediram. Eu acredito que se houvesse uma distribuição de renda per capita no mundo, mas uma coisa que não tiraria à vontade sempre aquele apetite de lucros do poder dominante. Eu achava que seria justo, pelo menos isto, que as pessoas tivessem saúde, que as pessoas tivessem educação, que as pessoas tivessem moradia, entendeu? Eu acho que a questão é essa. Música Angel Marques, o que ele objetivava, a finalidade do trabalho dele, era voltado para uma sociedade, uma sociedade mais digna, mais humana, uma sociedade igualitária, no pensamento dele. Era isso que ele queria, uma sociologia que ele foi tido como revolucionário neste campo. Freud foi o descobridor do inconsciente humano, né? Ele também foi revolucionário neste campo de psicologia, neste ramo de psicologia que é a psicanálise, né? Que é a área dele. Então ele descobriu o complexo de Édipo, né? Descobriu o inconsciente do homem. E ele acha também que podia chegar ao mesmo fim de igualdade, como pregava o Angel Marques. Eu acho que foi isso. O que eu sei, pelo menos, é isso. Eu nunca vi dizer que um biólogo criasse uma semente de vento com oxigênio e tudo. Eu nunca vi dizer que um biólogo criasse um sol e aquecesse a terra. Eu acho que depois da Segunda Guerra, eu acredito que não ficou resumida ainda a questão de guerras. como se viver em paz, como se viver em harmonia. Eu acho que existe guerra é por um interesse muito, muito particular das pessoas que manipulam, que controlam, que têm todo o poder na mão e ele não quer partilhar esse poder. Ele não quer deixar sair um pouco de poder de si e benefício do outro. Eu acho que a questão mais é essa. É o capital, é o interesse de lucros que o homem tem. Eu, por exemplo, eu sou o primeiro mundo. Eu não quero dar lugar para ninguém. Também não quero partilhar a minha riqueza com ninguém. Como só se fala em armamento atômico, pode até um dia, quem tiver o seu poder aquisitivo suficiente de ter uma morada subterrânea, talvez escapa. Ou então, quem sabe, e a lua que já foi conquistada em 1969, para esses há como. Esses podem brigar, ou melhor dizendo, mandar brigar em favor deles, de sua própria defesa. O negro, muitas vezes, se discrimina a si mesmo. Do que eu conheço aqui, no meu meio, é que o negro se encontrar, se ele for simpatizado por uma branca, ele não vai querer uma pessoa da sua raça. Ele casa sempre com a branca. Eu acho que a discriminação racial, ela deve ser olhada com outra ótica, não é mais abrangente, uma coisa mais abrangente. Eu acho que o branco também, ele recusa o negro, evidentemente. A gente vê nos setores públicos, que dificilmente a gente vê, no mundo político, um negrão. Eu acho que, se existem, é bem poucos. Eu leio jornal, leio revista, leio livros de informação, eu leio psicologia, leio sociologia, eu leio tudo o que acho que é importante para mim. Não há interesse político. Os políticos querem a educação restritamente ligada a eles. Eles não interessam em ampliar, eles não em expandir, porque eu acho que o povo analfabeto, o povo ignorante, é um povo que é presa fácil, né, para eles conseguirem manipular. A leitura, quando ela instrumenta a mente da gente, a gente tem mais capacidade, a gente pode ser até uma pessoa criativa, porque a gente já recebeu essa instrução e a gente descobre que a gente, a partir da letra, pode aumentar mais a nossa capacidade intelectual. Eu acho que o Brasil, do seu começo, da sua descoberta até agora, eu acho que ele não evoluiu quase nada. Eu acho que ele tem uma condição quase primitiva. Eu não acho que ele tenha evoluído tanto assim, não. A ponto de ganhar o título de primeiro mundo. Eu acho que não precisa mais 500 anos, nem um século. Eu acho que precisa mudar o jeito, o pensamento político em relação ao desenvolvimento que se quer dar a um povo, a uma nação. João Mendonça, lavrador, nordestino da Bahia e do Brasil. Não, não, calma, calma. Não, não, calma, calma. Tudo bem pra cá. É, tá cheio. É. Vontade. Valeu, Dilma. Valeu, Dilma. Valeu. Ok. Tá bom. Não pode apagar. Valeu. Não. Mile. Eu não sei. Não pode apagar. Obrigado.